Projeto Audiobook Ou Livro Falar A Sua Voz Amiga A Voz do Cidadão No Youtube Brasil E Facebook Brasil Leitura da Lei Número 13.146 D6 de Julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão Abre parênteses Estatuto da Pessoa com Deficiência Fecha parênteses Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Leitura da Lei Número 13.146 De 6 de Julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência Abre parênteses Estatuto da Pessoa com Deficiência Fecha parênteses A Presidenta da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei Dois pontos Livro 1 Parte geral Título 2 Dos Direitos Fundamentais Capítulo 3 Do Direito à Saúde Artigo 19 Compete ao Sistema Único de Saúde Traço SUS SUS Desenvolver ações destinadas a prevenção de deficiências por causas evitáveis Inclusive por meio de dois pontos Inciso 1 Acompanhamento da gravidez do parto e do puerpério Com garantia de parto humanizado e seguro Inciso 2 Promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis Vigilância alimentar e nutricional Prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição da mulher E da criança Inciso 3 Aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal Inciso 4 Contro-identificação e controle da gestante de alto risco Leitura da lei Número 13.146 D6 de julho de 2015 Institui a lei brasileira de inclusão Da pessoa com deficiência Abre parênteses Estatuto da pessoa com deficiência Fecha parênteses Projeto Audiobook Ou livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil E Facebook Brasil Locução Marisa Freneda Medeiros Locução Adão Fausto Pinto Medeiros Locução Edição Essonoplastia Técnica Vinícius Freneda Medeiros A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.